Um dia tem, um dia não tem, e aí cancelou de uma vez. Quando passava uma semana, 20 dias, 10 dias, quando levava tudo bem, quando não dá, que o povo geralmente todo está desse lado aqui. Todo está sem água, a comunidade não tem. Nem se chegar numa casa e pedir um copo de água para levar o mesmo na mão, não tem. A senhora não tem água em casa de jeito nenhum? A senhora não tem água em casa para tomar banho para nada? Não, tem. Eu tenho, mas eles aqui não tem. Então, a gente não pode viver sem água, não é? Você pode tomar água, porque da hora que levanta já é gastando. A nossa situação aqui é o seguinte, inauguraram esse poço no dia 8 de abril, com o secretário Neto Evangelista, representando o Governo do Estado. E desde que esse poço foi inaugurado, ele só tem trazido transtorno para a gente, porque a nossa água vinha de um outro poço que foi cancelado, com a promessa de que esse poço ia suprir as nossas necessidades. Só que, além do poço estar com defeito, quando a água vem, ela é muito suja. Inclusive, tem pessoas aqui já de idade carregando água, crianças. Está uma coisa assim, fora do normal. E como pode ver aqui atrás, o poço já até pegou fogo por conta da má instalação que foi feita. E já apresentou vários defeitos, inclusive, neste momento, continua com defeito e a gente está sem água. Música Música